Como é que é? Como é que é a música? Ah, do carinho que me faz também Ah, eu tenho canto pra mostrar do meu pai Essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho canto pra falar do meu pai Essa canção vai te mostrar Que lindo! Viva! Aguarda um beijo no pai Agora vai cantar de novo? Só um pouquinho, seu pai